Olha só um transporte de gato, ó, que sem vergonha, coloquei ela brincando aqui na cestinha da Juna, achando que ela ia ficar com medo, ó, ela que nada, ela se acomodou todinha dentro da cestinha da Juna, ó, vou levá-la para o pet shop, né Juna, transporte de gato, ó, não precisa nem colocar a bagzinha dela lá. Eu acho que não. E aí, gente, eu tô colocando as duas Juna pra carregar aqui ao mesmo tempo, ó, porque já já a gente vai sair de novo pra iFood, então eu tô reabastecendo as duas Juna, ó, eu coloco o cobertorzinho nelas pras gatinhas não bagunçarem, né, como eu já falei pra vocês, é, pros gatinhos. E pra carregar as duas, gente, as duas estão na mesma, não é, é, como que fala? É, pente? Não é pente, né, no mesmo, eu esqueci o nome, mas elas estão carregando juntas, ó, segura aqui, só. Que beijamim? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui a OTT da minha Junona, a mamadeirinha da minha Junona, e aqui a mamadeirinha da minha Juninha. Ó como coloco as duas pra carregar, ó. Na tomada de casa mesmo, que tinha gente que tava me perguntando, elas são bivoltos, então não tem problema nenhum, tá? Aí eu coloco as duas pra carregar ao mesmo tempo. Claro, né, que quando eu tô trabalhando na iFood com a Celina, eu vou com uma e deixo a outra carregando, né, porque aí quando eu preciso pegar, trocar de Juna, eu volto em casa, deixo a que tá descarregada carregando e saio com a que tá carregada já, tá, gente? Porque a gente tá fazendo bastante entrega, graças a Deus. Então, a gente acaba, né, com a bateria delas. Elas têm até 70 quilômetros de autonomia, e a gente tá fazendo bem mais que isso de entrega, né, no iFood. Então, às vezes a gente tem que voltar pra casa pra colocar as duas pra carregar, mas isso não é um problema, tá, gente? Porque dura bastante a bateria, né, então a gente deixa uma e leva a outra, né, como eu falei pra vocês. Teve pessoas que me perguntaram se a Cel tava fazendo, né, minha filha tava fazendo entrega com uma e eu com a outra. Não, gente, mesmo porque eu acho perigoso, né, eu ensinei a Celina a pilotar a Juna há pouco tempo, né, quem não assistiu o vídeo ainda, eu vou deixar aí pra vocês verem. Porém, aqui tem muita avenida, né, e ela tá prendendo, quando a gente vai pra avenida dá um pouquinho de medo, então eu prefiro que ela não saia sozinha, tá? Então, nós vamos juntas, tá? E a sem-vergonha da princesa, ela adorou, abri aqui a cestinha pra ela sair e ela não quer sair. Sai, princesa! Oxe, não vou levar você ao iFood não, menina, tá doida? Olha isso, olha isso, a pessoinha aqui, ó. Ó, o ser humaninho, ser humaninho não, o serzinho, o animalzinho aqui adorou a cesta da Juna, ó. Acho que ela tá esperando fechar a cestinha. Não vou fechar não que eu tenho dó, tadinha, deixa ela brincando aí. Então, gente, e aí o que eu tenho pra falar pra vocês sobre as entregas no iFood? Nós começamos há uns dias atrás, né, nós não fomos o dia inteiro, mesmo porque eu tenho o estúdio de polidense, como eu já falei pra vocês, né, alguns de vocês que já estão me acompanhando há mais tempo sabem que eu sou proprietária de um estúdio de polidense, né, professora e tudo mais, treinadora, e então eu não fico o dia inteiro fazendo entregas porque eu tenho o estúdio pra cuidar também. Mas no pouco tempo que a gente tá fazendo as entregas, gente, tá dando muito certo, tá bem legal. Agora, eu e a Celina, nós paramos porque a gente veio descansar um pouco, gente, que a gente pegou o almoço, o café da manhã e o almoço do iFood, direto. Nós passamos na minha mãe que mora aqui pertinho da gente, aí nós almoçamos, nós almoçamos correndo, o iFood tocando que nem louco, e aí a gente não teve nem tempo direito de comer, né, então a gente parou aqui um pouquinho pra tomar um café e vamos voltar agora somente na hora da janta, que começa a partir das 18 horas, tá? Eu queria falar pra vocês, gente, enquanto eu vou explicando algumas coisas do iFood, eu vou mostrando minhas duas belezinhas aqui. Gente, uns dias atrás aí eu bati, bati não, eu caí num buraco, digamos assim, com a Juninha 350, gente, mas me deu uma dó, porque nós estávamos fazendo entregas e começou a chover muito forte do nada, de repente, e eu e a Celina, nós duas estávamos sem capa de chuva, que eu acabei esquecendo de levar, não imaginava que ia chover, né, a chuva pegou assim do nada. E aí, gente, o que aconteceu? Nós batemos um buraco, sabe quando tem aquelas bifurcações, né, encontro de duas ruas? E tem umas valas, então, mas estava cheio de água e eu não vi o tal do buraco. E nós batemos com a roda da frente da Juna laranjinha, que é a Juna 350. Gente, vocês acreditam que a bunda da Juna subiu, né, subiu a Celina assim, quase que ela passou por cima de mim, e não aconteceu absolutamente nada com a Celina, graças a Deus, né, muito menos com a Juna, gente, eu fiquei assim abismada, ô bichinha forte, eu pensei, pronto, agora estourou tudo na Juna, ó, nós batemos a parte da, né, da roda, e o biquinho, pra vocês verem o tamanho do buraco, o biquinho da Juna meio que entrou na roda, só deu uma descascadinha aqui nela, só, mas não aconteceu nada com ela, graças a Deus, que não aconteceu nada com a Celina, né, primeiro lugar, glória a Deus por isso, e graças a Deus também não aconteceu nada demais com a Juninha, ela tá sujinha, né, gente, porque fazendo entrega, né, na chuva, ó, tá toda sujinha, vou ter que lavar as duas ao mesmo tempo. Ó, gente, eu não tô mostrando pra vocês aqui muito bem direito, porque tem uma baguncinha básica aqui, que eu vou ter que dar uma arrumada, mas, ó, o carregador da Juna 1000 ali, e o da 350 ali, ó, tá um juntinho do outro, ó, tá vendo? Não reparem nessa bagunça aqui, que são algumas coisas que eu separei pra colocar no lixo à noite, tá? Uma caixa, que tem uma caixa aqui de papelão, com algumas coisas que eu não uso mais, é, é, taparzinho, essas coisas bobas que tá sem tampa, ou seja, não é sujeira, sujeira, né, são utensílios que eu não uso mais, tá? Então, só pra dar uma mostradinha pra vocês, ó, os dois carregadores ali, tá? E tá lá na tomada, como eu falei pra vocês. Aí, voltando aqui pra história, gente, né, o conto do vigário, olha só, gente, não machucou nada, é, só deu uma raladinha bem boba aqui na Juna, né, na 350, não bagunçou o pneu, não furou, não aconteceu nada, gente, eu fiquei besta, eu parei na calçada, que eu fiquei um pouquinho assustada, né, com o baque, e pra ver se a Selena tava bem, a Selena falou, ai, mãe, só fiquei com a coluna doendo, né, porque ela foi fazer força pra se segurar, pra não passar por cima de mim, e ela só ficou com essa dorzinha, mas, graças a Deus, não aconteceu nada. E a Juna 1000, gente, também a mesma coisa, aqui, onde eu moro, em São Paulo, São Miguel Paulista, Zona Leste, tem muito buraco, gente, a gente não consegue ver quando tá chovendo, porque meio que encha, que aqui alaga, gente, tem lugares que alagam, e a gente não consegue ver. Eu tava com a Juna, com a Juna 1000, com a Selena, uns dias atrás, e também, ó, nós caímos aí agora com a roda de trás, tá? Ela deu uma amassadinha, porque o buraco era muito, muito, muito grande. Aí nós fomos num borracheiro, e eu pedi pra ele encher o pneu pra mim, né, que a gente tava longe de posto de gasolina, e eu achava que tinha sido só o pneu que tinha mochado. Não, ela tinha dado uma amassada, gente. Chegou a amassar aqui, ó, o aro, sabe, por dentro, graças a Deus, não furou o pneu nem nada. Aí ele falou, moça, deu uma amassada aqui, eu posso desamassar pra você? Quando eu vi, não acreditei. Falei, gente, elas são muito resistentes, porque eu nem percebi que tinha amassado, porque ela não deu o ar da graça, sabe? Ela não demonstrou que tinha amassado, ela continuou rodando direto, normalmente, sabe? Então, falei, gente, é muito resistente. Porque se fosse, né, dependendo da moto, né, ou da mobilete, sei lá, né, dependendo de como fosse, né, poderia ser até que tivesse arrebentado com a roda, o aro, sei lá, estourado o pneu, né, e não, não aconteceu nada. Tá sujinha, tem que lavar já, né? E graças a Deus, nesse dia, também não aconteceu nada com a gente. Nós estávamos numa avenida muito movimentada, e graças a Deus não aconteceu nada. Ou seja, gente, as junas, elas são muito, muito, muito resistentes. Vocês viram? Comecei a falar de um assunto e já fui pro outro. É que eu me empolgo demais com essas junas, gente. A NXT arrebenta. Eu me empolgo demais. E aí, eu começo a falar de uma coisa, acabo falando de outra pra vocês. Ó, como eu falei pra vocês, aqui alaga demais. Então, teve uns dias desses também, ó. A juna mil, ela é mais alta que a 350, tá? Eu tenho até que fazer esse vídeo que eu tô devendo pra vocês, de comparação, comparação das duas. Ela é um pouquinho mais alta, mil. A juninha 350, ela é um pouquinho mais baixinha. Então, nós estávamos voltando de uma entrega, e tava chovendo muito forte. A chuva deu aquela alagada boa, né? Aquela alagada básica. Tava tão cheio que a água subiu aqui. Eu já não via mais o assoalho da juna, tá? Isso com as duas, tá? Tanto com a mil, quanto com a 350. Sumiu o assoalho, né? Só sentia meu pé totalmente molhado. Aqui não dava pra ver mais o assoalho, por causa da água. Porque, né? A água subiu assim. Gente, não aconteceu nada. Absolutamente nada. Não estragou, a bateria não teve nenhum tipo de problema. Nada. Tanto com a mil, quanto com a 350, tá? Ó, intactas. Elas estão sujinhas, tá, gente? Que a gente tá fazendo entrega todo dia. Então, né? Não tá dando tempo de lavar direitinho como deveria. Mas, né? Enfim. Não é disso que eu vou falar pra vocês agora. Mas era só falar isso mesmo. Aqui também a mesma coisa. Não vi nada do assoalho. Só água. E elas permaneceram intactas, funcionando direitinho. Fiquei com medo de colocar pra carregar. Eita. Tá até ligada. Ó, gente. A quilometragem da Juna Mil que eu já fiz. Quilometragem da Juna Mil. Deixa eu mostrar pra vocês. A da 350. Eita. Cigueta, cigueta. Candalosa. Vai aparecer aqui. Ó. 1.043, tá? Não focou muito bem. Não reparem que aí o reflexo tá parecendo a roupa que tá no varal. Mas, enfim. Só pra mostrar pra vocês. Deixar minhas belezinhas aqui. É. Carregando. E a princesa lá. Já tem um tempo que eu tô falando com vocês. E a cara de pau aqui. Ó. Dormina. Né? Tá dormindo nada. Você tá aproveitando aí, né, princesinha? Gostoso? Ficar aí? É. Isso porque não é nem acolchoada. Se fosse acolchoada, aí que ela não ia sair mesmo. Então, gente. Deixa eu tirar aqui também. Eu coloco o alarme dentro de casa, gente. Porque aí quando os gatinhos sobem nela, eu escuto, né? Elas fazem o barulho do alarme. Então, eu já deixo o alarme ligado. Porque se os gatinhos subirem, eu consigo escutar, né? É pra evitar que eles dêem uma de doidos e fiquem arranhando a Juna, né? O banquinho da Juna. Embora eu coloque o cobertorzinho pra eles não estragarem, né? Então, voltando, gente, né? Que eu tava falando do iFood e acabei indo pro... Pra Juna. E aí, meus amores? Ó, vou passar aqui pra vocês, tá? Pra quem quiser tá trabalhando no iFood. O iFood, às vezes, ele demora um pouquinho pra liberar a conta, né? E eles tão dando preferência agora pra indicação, tá? Como eu e a Cel já começamos a trabalhar no iFood, já tem uns dias. Então, eles já enviaram pra mim o meu código, tá? Que é o código pra vocês conseguirem fazer com que a conta de vocês seja liberada mais rápido. Então, gente, quem quiser trabalhar com iFood, quem tá aí com a intenção de trabalhar com iFood e quiser que o cadastro seja liberado mais rápido, porque tem pessoas que tão tendo uma demora muito grande pra liberação do cadastro, né? Pra começar a trabalhar. Tem gente que demora dois meses, três meses. Já vi gente falando que leva seis meses, um ano. Eu acho já um meio que exagero, mas sim, tem pessoas que falam. Eu tava conversando com o motoqueiro e ele falou, né? Um que tava trabalhando no iFood também. E ele comentou que o cunhado dele, se eu não me engano, tentou entrar no iFood, já fez o cadastro e ainda tá lá esperando mais de oito meses. Então, gente, pra quem já tá dentro do iFood, nós recebemos um código de indicação, tá? Esse código de indicação, quando vocês estiverem fazendo o cadastro de vocês, no momento que vocês forem fazer o cadastro, aí vai ter um espaço ali pra um código de indicação, tá? E aí, vocês usando o meu código de indicação, a aprovação de vocês pode levar de cinco a sete dias, tá? Corridos. Então, é muito mais rápido. O iFood tá fazendo isso pra agilizar os cadastros das pessoas, né? Então, estão mandando a gente que já trabalha, né? Nós que já estamos no iFood, divulgar esse código, porque aí quem quiser trabalhar, põe o código lá na hora, né? Vocês vão me ajudar, que eu vou ganhar uma porcentagem por indicação. E vocês também vão ganhar uma gratificação se vocês conseguirem completar 21 rotas em 15 dias, tá? E isso é super fácil, gente, porque o iFood, ele manda bastante rota, né? Então, dá pra vocês completarem rapidinho. Então, assim, quem quiser trabalhar no iFood, tá esperando aí, não tá conseguindo, tá demorando demais, Quem já fez o cadastro e tá demorado pra ser liberado, exclui o cadastro antigo, faz um novo cadastro e coloca o meu código, tá? Que vocês vão ver que cinco, sete dias no máximo, vocês vão ser liberados pra trabalhar, tá? Quem ainda não tem cadastro, faz o cadastro e já ativa o meu cupom aí com o código de indicação, tá bom? Pra quem não sabe como é que faz o cadastro, vocês vão baixar o aplicativo iFood para entregadores, tá? iFood para entregadores e aí lá vocês vão fazer o cadastro intuitivo, né? Vai tá lá o passo a passo, você vai colocar seu nome, endereço, alguns documentos e tudo mais, dados bancários, tá? E aí coloca o código de ativação. Em cinco ou sete dias, né, corridos, vocês já começam a trabalhar, tá bom? E lembrando que, né, essa promoção de cento e cinquenta reais pra todos que completarem as rotas, 21 rotas em até quinze dias é válido pra São Paulo somente, tá bom? Eu não sei se vai rolar pra outros estados, mas por enquanto essa promoção tá saindo pra quem mora em São Paulo, tá? Então, todo mundo que estiver assistindo o meu canal, aí estiver assistindo o vídeo, quiser entrar no iFood e começar a trabalhar, já tem uma junna, ou tem moto, ou outro tipo de bicicleta elétrica, não tem problema, entra e ativa com o meu código, tá? O código serve tanto pra quem vai trabalhar de carro, como pra quem vai trabalhar de bicicleta normal, né, com luzinha, bicicleta elétrica, moto, enfim. Saúde! Tá bom? Então é isso, meus amores, eu me empolguei, esse vídeo ficou meio bagunçado, né? Era pra mostrar pra vocês as duas junnas carregando juntas, aí depois eu já falei do iFood pra dar uma dica pra vocês, né, pra agilizar o cadastro, depois já falei das minhas aventuras no iFood batendo as junnas, enfim, foi um vídeo bem diferenciado, né? Bem diferenciado mesmo. Ficou bonitinho, porque as duas caras, uma com a carinha pra cá, né, e a outra, que fofinhas, com a carinha pra lá, ficou legal, né? Enfim, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, aproveitem a dica aí de ativação do seu cadastro do iFood pra vocês trabalharem o mais rápido possível, tá bom? E não esqueçam de dar um joinha pra ajudar na divulgação do canal, né? Quando vocês faziam isso de dar o like, gente, vocês ajudam outras pessoas também, além de estarem ajudando o meu canal, né, a crescer, a divulgar mais, vocês também vão estar ajudando outras pessoas que precisam dessas informações, tá bom? E aí vocês ativem o sininho das notificações também, porque toda vez que eu postar um novo vídeo, com alguma dica da Juna, ou qualquer outro tipo de vídeo que vocês tenham interesse, o YouTube vai informar pra vocês, tá bom? Então, um beijo, fiquem todas, todos com Deus, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.